Estamos na Praça Joaquim Nambuco, aqui na cidade de Carpina, junto com o pessoal da Escola Técnica Maria Eduarda. Estamos aqui com o projeto TI Verde, um projeto que tem finalidade social e ecológica, onde tem o recolhimento de materiais descartáveis tecnológicos e também outras medidas e outras ações realizadas pelo projeto TI Verde. Além do recolhimento dos materiais tecnológicos, quais as ações também realizadas pelo TI Verde? Bom dia. Bom dia. A gente recebe esse material na nossa escola e os alunos fazem uma triagem inicialmente desse material e dividem o que realmente é bom e o que não é. Porque as empresas doam para a gente, as pessoas também trazem material chamado lixo eletrônico. A gente faz uma separação inicial e o que realmente tem funcionalidade a gente consegue reutilizar na própria escola. A gente monta computadores, monta laboratórios. O material que ele não tem serventia, o material que ele realmente é o lixo eletrônico, a gente encaminha para empresas de reciclagem. E também a gente tem um trabalho de artesanato, que a gente também cria produtos, chaveiros, lixeiras, com esse material que também não é reciclável. Existe aí o plástico do monitor CRT, que é um plástico que não é reciclável aqui e que é um material que é muito difícil de ser descartado. E aí a gente consegue trabalhar de outra forma com esse material. Esse projeto é um projeto novo aqui na cidade de Carpina ou é um projeto antigo? Esse projeto já existe aqui na Escola Técnica desde 2011. E é um projeto que foi criado pelo professor Luiz e a gente assumiu o projeto em 2012. O projeto já é bastante conhecido lá fora, aqui em Carpina a gente peca um pouco com relação a isso, porque as pessoas não têm conhecimento e agora a gente está começando a trabalhar aqui em Carpina. Essa é a segunda ação na praça. A primeira foi em 2011, onde a gente recolheu muito material e agora a gente está voltando para a praça e a ideia é que seja mensalmente uma ação na praça para que a gente possa conscientizar a população do risco que é o lixo eletrônico, se jogado no lixo comum, esse risco não só ao meio ambiente, mas também à nossa saúde. E aí a gente, dessa forma, conscientizando, a gente fazer com que a gente melhore um pouco a ideia do descartar do lixo eletrônico de qualquer forma. Porque a gente trabalha com o conceito dos três R's, o reduzir, o reciclar e o reutilizar. E nesse conceito de reciclar, reutilizar e reduzir, a gente reutiliza o material que ainda serve. A gente reduz trabalhando com a virtualização. A gente virtualiza computadores e a gente recicla o material que realmente não tem serventia nenhuma mais. Esse material é composto por muitos produtos químicos, tipo chumbo, mercúrio e outros que são nocivos ao meio ambiente. E as pessoas não têm o conhecimento disso. E aí a nossa ideia é essa, é conscientizar a população disso aí. Outra coisa que eu não falei, nesse projeto os alunos são os principais. São eles ativos diretamente do projeto, ou seja, a gente, nós professores, a gente só orienta os alunos. A gente orienta dando aulas, mostrando aí como fazer para a montagem, a desmontagem dos computadores, os componentes que são nocivos, os componentes que têm algum tipo de perigo para que eles não se machuquem. Mas quem faz o projeto diretamente são eles. Hoje a gente trabalha com 15 monitores, 15 alunos selecionados do projeto. E a procura é muito grande do projeto dentro da escola, dos alunos para participarem. Falamos com o professor Emerson Felipe, ele do TI Verde. Então você que tem seu lixo eletrônico em casa, faça o correto. Faça a sua parte, traga ou aqui para a Praça de Aquinambuco, ou então, em qualquer dia, leve na escola técnica, procure o TI Verde e faça o correto.